Eu te amo mais que abelha ama flor Eu te amo e como é forte o meu amor Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim Eu te amo e nada venci este amor que não tem fim Eu te amo pois trocasse o meu fardo pela cruz E é assim que eu te amo, Jesus Eu te amo mais Eu te amo mais que um preso anseia ver Eu te amo mais que um preso anseia ver Toda luz da liberdade e assim viver Eu te amo mais que um alta ama a pátria que deixou Mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz E é assim que eu te amo, Jesus Amém Amém Legenda Adriana Zanotto